Então vamos lá Aqui, se a gente sair, por exemplo Do modelo que eu estava Passar para a visualização De duas telas Eu vou visualizar aqui Como que está perfeitamente a câmera pegando o meu objeto Ele está atrás dele Exatamente atrás dele Isso aqui, ele se dá porque O meu objeto, ele está praticamente Na posição zero, no eixo X Ele está um pouquinho mais ali porque ele dá o tamanho dele Então dá alguma diferença E a câmera também está posicionada zero Como vocês podem ver Então eles estão em mesma linha, em mesmo plano Eu quero fazer essa câmera pegar Esse meu objeto de frente Então para isso eu vou precisar de uma rotação Aqui vai facilitar Percebam que fica mais fácil para você ver Aquilo que você está mexendo Você utiliza realmente Esse Esse recurso de mais de uma Vivo aqui De mais de uma tela Então posso aqui Rotacionar ele Continuo visualizando Que ele está girando Só que eu quero pegar meu objeto de frente Dessa forma aqui A câmera vai rodar Atrás dele Então não vai pegar ele de frente Ela está rodando ali A visão dela Não está alcançando Até ele Se eu rodar ela aqui Ela vai rodar Atrás dele Vai girar atrás dele Então o que eu vou fazer primeiro Primeiro eu vou aproximar um pouco Aproximei um pouco Não está tão bem aqui Posicionado Porque como eu rodei ela Eu tirei um pouquinho Da estrutura da câmera Aqui a mesma coisa Se eu continuar girando Ainda ele está passando Por trás do meu objeto Perfeito Então eu vou trazer A câmera para frente dele Agora eu rodo Até que a visão Chegue nele Perfeito Agora ele passou Para o outro lado Então assim Quando você tem Uma Duas telas Você trabalha melhor A rotação Perceba que aqui Ainda está um pouquinho Torto Mas eu posso colocar ela A zero E aí ele fica Mais ajustado Ficou um pouquinho Para a esquerda Um pouquinho para a direita E eu posso ajustar Através das posições Dos planos Posso aproximar Afastar E aí você vai trabalhando Como você achar Que deve Você consegue posicionar Exatamente No local Que você deseja Vamos trabalhar também Um plano Aqui para ele Eu vou voltar Para a tela única Ok Vou pressionar aqui Clicar na tela E pressionar Clicar no objeto E pressionar F Para que fique um pouco Mais próximo Vou adicionar aqui Um cubo Então em GameObject Eu mostrei também Da sua obra de fazer 3D Object Adiciono aqui Um cubo A minha tela Esse cubo está muito grande Vou pegar aqui A ferramenta de redimensionar Vou diminuir Um pouco ele No plano aqui Y Para que ele fique Um pouco mais achatado Ok E vou posicionar Ele aqui Um pouco mais Para baixo Beleza Acho que aqui Está tranquilo Não vou preocupar Em ficar 100% Certinho Também não Isso aí Não vai fazer Muita diferença Para a gente agora Ampliei um pouco Vi que ele subiu Obviamente Porque Uma coisa Quando eu aumento Dessa forma De forma proporcional Vou dar um CTRL Z Ele aumentou também A largura dele Então não teria Essa necessidade De aumentar Desse jeito Poderia ter puxado Aqui Para ele não aumentar No Y Que é o verde Onde ele aumentaria A largura desse plano A profundidade dele Vamos dizer Aqui se eu afasto Um pouquinho E utilizo o ALT Para O ALT e clico Só para poder ver Ele meio de frente Ele aumentou A largura e altura Mas a profundidade Do objeto Continuou o mesmo Se eu pego aqui Ele aumenta também Essa profundidade Então ele fica Com uma grossura Maior aqui Vou dar um CTRL Z Isso não tem necessidade Isso não tem necessidade Vou fazer aqui A visualização A partir Da minha câmera Deixa eu mudar Novamente aqui Para o modo De duas telas Ok Está pegando ele Está pegando aqui O plano Como vocês podem ver Vou afastar um pouquinho Só mais ela Aqui ele está mexendo No plano É muito importante Que nós Trabalhemos aqui Os objetos em si E selecione Aquilo que você quer mexer Nesse caso aqui A minha câmera Vamos aqui Deixar ela mais Posicionada Dessa forma Afastar ela um pouquinho Mais Beleza Ok Ele continua ali Em frente Agora ele está Sobre o plano Se eu clicar aqui Por exemplo Na opção Do game Nós estamos aqui Trabalhando com As cenas Deixa eu voltar Para o modo De uma tela Para o meu modo Default E vou clicar aqui Na opção Game Eu já tenho então Essa visão Que parte sempre A partir da câmera principal Na verdade Nós só temos Uma câmera Até então Se eu der Um play aqui No meu jogo Eu ainda não tenho Por exemplo Uma animação Para esse objeto Eu ainda não tenho Aqui Nada que Seja Vamos dizer Possível De criar Um início Para o jogo Então por enquanto Ele não consegue Interpretar Isso para mim Não consegue rodar Obviamente Isso aí Na próxima aula Nós vamos dar Continuidade aqui E eu vou continuar Explicando Com esse E outros exemplos Explicando Explicando Obrigado.